Comunicação, professor, não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Não adianta, se eu explicar A e o aluno entender o B, é o B que ele vai sair falando e fazendo. Lembra disso no processo de comunicação, que nós precisamos replanejar. Planejar, replanejar a nossa aula. Para os três tipos de aluno quando a gente fala de comunicação. Aliás, planejar é importante? Olha essa frase. Quem falha em planejar, planeja falhar. O conteúdo pode ser o mesmo, a sala o mesmo, a escola mesmo, mas os alunos são diferentes, a nova geração. O melhor professor não é aquele que mais sabe, é o que melhor ensina. Mas como que os alunos aprendem? Você já ouviu falar na pirâmide de William Glasser? Ele foi pesquisar como as pessoas aprendem. Ler, retenção de 10%. Escutar 20%. Vamos embaixo aqui, vamos dar um zoom aí, você vai ver. 80% é praticando. Olha a importância da dinâmica dos jogos. 95% é ensinar aos outros. Olha a importância do protagonismo. Deixe ele, se ensina, deixe ele ensinar aos colegas. O que é o melhor ensino? Legenda Adriana Zanotto